Tanto sorrindo porque eu sou divertido No meu passado sempre fui aventureiro Pegando boi eu ganhei minha vitória Fui conhecido por valente boiadeiro E percorrendo todo este meu Brasil Ouvindo sempre o berro dos pantaneiros Quando chegava em alguns pontos de bozadas Fazia parte nas festas dos pantangueiros Meu par de esporas relampeava nosso alho Com as platinas ficava feito um letreiro No outro dia com o berrante da saudade Dizia adeus pra aquele povo mineiro Ouvindo ao longe eu grito dos companheiros Com a boiada que espalhavam nas campinas Me recordei da minha querência amada Que eu deixei lá no estado de Minas E ao chegar no porto dos boiadeiros Terra do gado é o triângulo e andratina Ai eu comprei um mil e quinhentos bois Fui premiado com uma besta bailarina E replicando o meu berrante da saudade Deixei saudade no coração das meninas Conheço todos os meus vinte e três estados Conheço todos os meus vinte e três estados Os mil do rio e as mais belas cidades Gostei demais do estado de Mato Grosso Do rio grande lá da Serra Soledade Outros estados onde eu vi lindas paisagens Firme o progresso, riqueza e boa amizade Hoje eu despeço da vida de boiadeiro Sou um proleiro e moro dentro da cidade Transporto sempre pra todos os campos do mundo Jote rasgado de minha capacidade Ai meu abraço para todos os boiadeiros Estão ouvindo meu berrante da saudade Ai meu abraço para todos os boiadeiros Estão ouvindo meu berrante da saudade Tchau, 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 tchau